É o Samsung Book X30. Para a gente poder formatar, nós temos que ter um pendrive bootável e nós vamos ter que acessar o BIOS para a gente configurar uma ordem de boot. Vamos ligar ele aqui e vamos pressionar a tecla F2 para a gente poder acessar a tela do BIOS. Vamos fazer algumas mudanças importantes para que a gente possa instalar o Windows nele. Você pode instalar o Windows 10 ou Windows 11, 64 bits. Vamos lá então. Essa BIOS aqui é boa que nós temos aqui a ajuda do nosso mouse. Vamos dar um clique aqui primeiramente em a opção avançado, Advance. Aqui nós temos que habilitar essa USB. A de vocês vão estar aqui, ela desabilitada e vocês vão ter que habilitar ela. Em seguida, vocês clicam logo em salvar e dê um OK. Voltando com a tecla F2 novamente, vamos fazer mais mudança lá dentro. Vamos vir aqui agora no outro menu. Vamos vir aqui agora em boot. Em boot, em boot é essa opção aqui. Segura em boot. A de vocês vão estar habilitada. Vocês vão ter que desabilitar ela. Em seguida, novamente, salvar e OK. Vamos voltar novamente na tecla F2, pessoal, para ela guardar as informações, que em alguns casos, se não fizer esse procedimento de reiniciar duas vezes, ela não guarda as informações. Isso aí é para funcionar a ordem de boot. Agora, vamos voltar aqui novamente em boot. Ela vai ter que reconhecer agora o meu pendrive bootável espetado da minha porta USB. Vamos vir aqui em boot prioridade. Vocês podem ver aqui que nós temos duas opções de boot. A primeira e a segunda. A primeira, nós vamos dar um clique aqui e vamos colocar aqui o nosso pendrive em modo UF. O primeiro. O segundo fica dessa maneira aqui. Vocês vão clicar aí na tecla salvar e vão clicar em OK. É só vocês aguardarem agora aí que vai vir pela ordem de boot. Vai vir pelo meu pendrive. Isso é normal acontecer, tá, pessoal? Deixa rolar. Isso aí acontece em várias notebooks da Samsung. Isso aqui não é erro da formatação, não. Nem da tela. Pode deixar que ele vai sumir. Muitas das vezes a pessoa chega nessa tela e sai fora, desliga ou reinicia, pensa que está com erro. Não é não. Calma aí que ela vai sumir essa informação. Aproveitando, se inscreva no nosso canal, ativa o sino que é muito importante. Dúvidas, perguntas no comentário. E no decorrer do vídeo, se estiver gostando ainda do nosso vídeo, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal no YouTube. Já apareceu aí o logo do Windows. A ordem de boot, então, foi dada com sucesso. E no decorrer do vídeo, se inscreva no nosso canal, até o último vídeo. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no canal. E aí Obrigado.